Música Que cheiro ruim é esse? Que cheiro ruim é esse? Que fedor danado Nossa, mas deve ter um cachorro morto Meu Deus do céu, que fedor Eita, meu Deus Já tá fazendo até barulho Esse trem tá fedido demais, moço Eita, meu Deus Que trem fedido Tá parecendo um jumento morto Meu Deus do céu Onde será que tá esse fedor? Onde será que tá vindo? Será que tem um bicho morto mesmo? Eita, eita Ah, não tem bicho morto, não, meu Tem bicho morto, não Tem bicho morto, não Ela tá muito fedido aqui Que que é isso? Sou eu Não é bicho morto, não Bicho morto Que fedor Bicho morto, é sua vó Sou eu, não posso mais nem cagar aqui, meu Deixa eu apertar minhas caras aqui Tá caindo? Desse jeito não Tá todo por dentro aí, tá? Mas Olha o que você me fez aqui, ó Fez eu pisar na merda aqui, ó Tem tanta pressa que você tá me dando aí Que fedor, bichinho Que fedor Agora Eu tenho que ir lá na roça, lá que eu vou pegar o café Fujete do meu tio E a semente tá aqui que eu vou plantar a mil Da do outro lado Mas que fedor tá fedendo demais, moço Mas não foi nada não, meu Foi só uma cagancinha só Eita, meu Deus do céu Ainda cai do mato Aí o que você me fez passar aqui, ó Ah, que coisa nojenta, macia E aí, tudo bem? Não, sai fora com esse fedor Que cheiro horrível Que coisa nojenta Que coisa mais nojenta, olha isso Que coisa mais fedida Me fez pisar na merda, meu E além do mais Passei a mão na merda ali sem querer Me fez pisar na merda, meu E essas folhas fedidas aí nessa mão? Aqui é que sobrou ali da Da cagança Eu tava levando ela porque eu posso precisar a qualquer momento E você pisou isso cheio de espinha assim? É, meu Tá um negócio chato do caramba Eu peguei a urtiga E agora o negócio tá crítico, meu Vai lá, lavar pelo menos essas mãos aí, tá muito fedido Mas não é dia de tomar banho ainda A pessoa tá tomando banho Aí uma vez por mês Que é pra Colaborar com o racionamento de água Renato, tá muito fedido pelo menos Deixa eu ver Ô meu, você tem razão Mas não tá fedido muito, só um pouquinho Tá fedido demais, tá mal cheiro Eca que nojo, menino Você vai encostar em mim, hein? Assim, eu vou aguardar só as folhas Que daqui a pouco eu posso precisar Ai, minha urtiga tá agora Ai Eita, Deus Também você passa um negócio cheio de espinha assim Ai, ainda bem E sai daqui, você me passou até merda Seu bicho nojento vai tomar um banho Mas a culpa foi sua Você tá me dando pressa aí Mas você tá fedido demais, cheio de bosta na mão, no pé Não tá fedido muito, é só um pouco Derrubou todas as ferramentas E tá cheirando bosta, ainda passou espinho na bunda Mas você quer fazer isso? Ai, desgraça dessa odiga Eu tinha um negócio pra ler pra você Nem vou ler mais Ler, menino Porque eu sou do interior Eu não sei ler, eu sou analfabeto Aqui tá dizendo Que é pra você largar a mão de ser porco e fighiçoso Tomar banho Mas não tá no dia de tomar banho ainda É porque Eu tô fazendo racionamento de água Tem que colaborar Vai ter que tomar banho Olha o cheiro, menino Já já os urubus tá te cercando Mas é só um pouquinho Já já os urubus vai descer aqui Vai te dar um rosto Tá cheirando caniça Lê tudo Lê tudo pra mim Quer que mandaram pra mim É o meu tio lá no treinor Lê logo, menino Mas você afasta de mim Que tá fedido isso É que eu tô comendo barra Não tá suportando esse cheiro É porque eu não sei ler Se eu soubesse ler aí Eu ia ler tudo aí A minha caixão tá caindo É, menino Você precisa ir comprar um cinto Um suspensório Mas eu era homem Não vendia esse dinheiro Mas vai lá E vem desinchada Entregar a enxada Com o homem Tô pegando o cinto Mas é que tá um fedor Desgraçado Será que não foi você, não? Foi não Foi não Foi não Lê, lê pra mim O que tá Lê pra mim Lê pra mim Lê pra mim O que que tá escrito aqui Depois o que que tá escrito aqui Lê pra mim Ele é cantos Eu vi lá do interior Eu sou o plantador de batata Mas você afasta de mim Tá muito fedido isso Tá insuportável o cheiro É, pode te dar uma braça? Não É, o povo não gosta Tá de perto de mim Tá todo mundo Sou homem fedido Que não toma banho Vai caralho Cuidado É É É É É É o seguinte É É É É É É Eu não sei como que eu tô aqui. Eu não sei como que eu tô aqui. Eu não sei como que eu tô aqui. Vamos. Lê de novo aí, meu. Sai daqui, sai de perto de mim. Agora eu quero... Quero que você me diga. Onde é que eu vou cagar agora? Ali, ó. Vai cagar naquele outro mato ali, que esse aqui tá muito fedido. Eu, meu. Não posso, meu. Porque se eu sair daqui pra lá, aquela moedinha lá já tem dor, meu. Já é de outro vizinho. Já. E a cagança lá não tá boa. Meu Deus do céu, essa caatinga aqui vai ficar muito alta. Vai ficar muito forte essa caatinga. Não, eu não posso te lavar mesmo. Eu acho que não é ideia de tomar banho ainda. Quebrou o dedo. Ai. E agora eu quero o caatinga. Ai, essa undiga tá mirando no cabida, meu. O pego do sabão deve ter... Deve ter um lagarto ali, ó. Ó lá, amarrou ali na... Eu vou embora. Eu não tô mais aguentando esse cheiro, não. Ah, tá. Peço o ar da cidade. Peço o ar da cidade. Peço o ar da cidade. Já te morder. E aí 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 E aí